Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da Marcha pra Jesus e vejo o que aconteceu. É isso que o povo tá querendo saber! Salve, Patriotas! Aroniveira falando. O presidente eleito pelo povo, aquele que é chamado de paz e amor, fez desfeita. Não quis participar da Marcha pra Jesus. Recebeu o convite e disse, o quê? Marcha pra Jesus? Não vou, não. Vou enviar um ministro. O ministro chegou lá e o pessoal não gostou muito, não. Mas o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, esse sim representou. Veja só como foi o seu discurso. Governador! Aroniveira! 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 Quem quer buscar a Deus? Não, aqui tem o pessoal que não quer buscar não. Quem quer buscar a Deus? Agora sim, agora todo mundo quer buscar a Deus. A partir desse momento, daqui em diante, ele estará com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e escutará a oração que vem da nossa terra. Isso aí, gente, é um caminho pra bênção. Um caminho pra bênção sobre a nossa terra. Isso vale pra terra de Samuel, isso vale pra terra de Esdras, isso vale pra nossa terra, isso vale pro nosso estado, isso vale pro nosso país. A gente tem um caminho. E o caminho é se afastar do pecado. É se afastar daquela vida que no final tem como centro o próprio ego. É buscar a palavra de Deus, é ser obediente aos seus ensinamentos. E isso, obviamente, vai buscar a diferença, porque a resposta de Deus é condicional muitas vezes. Quantas vezes a gente quer uma aliança com Deus, mas a gente não faz por onde? Quantas vezes a gente quer a comunhão com Deus, a gente quer a intimidade com Deus, mas a gente não faz por onde? E quem vai trazer intimidade com Deus é a oração que vai desconectar ao Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso. Pois é, meus amigos, evento lotado, milhões de pessoas na marcha pra Jesus e o pai dos pobres não quis participar. Ele enviou um ministro em seu lugar. Mas não tem problema não, esse ministro recebeu as vaias no lugar do presidente. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. Tarcísio de Freitas, orgulho do Bolsonaro, orgulho de São Paulo, orgulho do povo brasileiro. Qual nota ele merece? De 0 a 10? Deixa nos comentários.